Maria Goretti tinha 39 anos e morreu no cais Amendoeiras, esperando por uma vaga de UTI. Ela estava internada com suspeita de H1N1. Quando a vaga foi liberada, já era tarde demais. Ela chegou bem no domingo, 2 horas da madrugada, entendeu? Aí internaram ela aí, ficou domingo, ficou segunda, ficou terça. Aí na terça-feira ela conseguiu um encanhamento, entendeu? Para poder transferir ela para o HDT, entendeu? Aí a ambulância veio duas vezes, aí não podia pegar ela, entendeu? Doméstica, Maria deixou cinco filhos. Ela morreu no mesmo dia em que faria aniversário. Se tivesse agilizado um pouco, talvez minha mãe estaria aqui agora. A suspeita de que esta morte tenha sido causada pelo vírus H1N1 ainda vai ser investigada. Em muitos postos de saúde de Goiânia, faltam materiais como máscaras de proteção e álcool gel. A médica veio aqui avisar que para os pacientes usar máscara, mas não tem na unidade para oferecer para ninguém. Quem não tem dinheiro para comprar? Porque às vezes a pessoa está desprevenida, não tem. E aí? A Câmara Municipal de Goiânia pediu antecipação da campanha de vacinação para a Secretaria de Saúde. O ofício foi encaminhado nesta terça-feira para a Prefeitura. A campanha nacional de imunização, que começaria dia 16 de abril, foi adiada para o dia 23. O Instituto do Butantan, em São Paulo, afirmou que já começou a produção das vacinas em setembro de 2017 e que segue o cronograma pré-estabelecido. Enquanto a vacina não chega na rede pública, as filas tomam conta das clínicas particulares. Há quatro horas e meia nós estamos aqui. Eu acho um absurdo não ter vacina, porque é 140 reais, mas eu acho que tinha que ter na rede pública, para todo mundo.